Os laços do município com Israel estão se estreitando com o objetivo de atrair empresas, projetos culturais e desenvolvimento econômico para a região metropolitana de Sorocaba, através da visita do cônsul-geral de Israel, Alon Lavi, que nesta segunda-feira se encontrou com o prefeito Rodrigo Manga. No período da tarde, o prefeito estendeu a sua agenda para também receber do diretor de Relações Internacionais e Institucionais da cidade israelense de Charanegue, com a irmã de Sorocaba desde a década de 80, Moshiko Frenkel, que entregou uma correspondência do prefeito de Charanegue, Paul Filibe Stein, congratulando Rodrigo Manga pelas suas ações e colocando-se à disposição para iniciativas nas áreas de tecnologia, economia, cultura, entre outras. Para o prefeito Rodrigo Manga, o encontro de hoje foi importante para o fortalecimento de laços e futuras parcerias. Eu fiquei muito feliz, são cidades irmãs e é importante a gente poder aproveitar a tecnologia em especial de Israel para trazer aqui para a nossa cidade, ainda mais que o nosso plano de governo prioriza a Sorocaba como cidade inteligente. Tenho certeza que essa reunião foi bastante proveitosa e fiquei muito feliz em receber essa carta e pode ser direto que nós vamos dar andamento para que essas cidades trabalhem em parceria. O desafio agora é evidente, é pensar o planejamento econômico de Sorocaba pelos próximos anos, correto? Exatamente, e eu quero, assim que puder, essa questão da pandemia amenizar, estar visitando Israel, estar visitando a cidade para que a gente possa trazer o melhor de lá para cá. Foi uma recepção muito importante, o prefeito recebeu a carta do prefeito de Sharanegev, de Israel, de forma muito aberta, ele ficou muito feliz com essa reaproximação nesse novo governo e ele viu grandes possibilidades na área de educação, na área de tecnologia, em diversas outras frentes, onde as duas cidades irmãs Sorocaba e Sharanegev podem muito contribuir com o crescimento uma da outra. Como que você avalia esse momento econômico e a importância de se estabelecer ligações com futuras investimentos e o crescimento de Israel em Sorocaba? Sorocaba é uma cidade muito grande, muito importante e tem muito a contribuir com o mundo. Israel, assim como ele faz com outros países, acaba sendo um trampolim para o crescimento econômico delas. Então, a gente conseguindo aproveitar esse boom da tecnologia, né, que a Covid, infelizmente essa Covid que veio, mas também ela acelerou muito essa transformação digital, a gente consegue aproveitar o lado bom disso para aproximar essas duas potências muito grandes e fazer com que realmente as coisas aconteçam na prática. E esse acordo que foi assinado em 1983 traga frutos cada vez maiores, como a comunidade judaica aqui de Sorocaba tem feito acontecer durante todo esse tempo. Qual a importância desse restabelecimento de ligações em Sorocaba com o Charanegui? A importância é que é um resgate não só histórico dos 38 anos desse convênio, mas da oportunidade concreta da comunidade judaica de Sorocaba estar contribuindo mais ainda o município com a sua comunidade irmã em Charanegui, ou seja, relações fraternas que podem traduzir em soluções práticas e objetivas para o município de Sorocaba. E o líder do país da Iniciativa do Brasil para a Iniciativa do Israel para a Iniciativa do Português, diretor de relações institucionais e institucionais. E o líder do país da Iniciativa do Brasil para o Brasil para a Iniciativa do Brasil para o Brasil para a Iniciativa do Brasil.